Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumor Estrelato de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, tô gravando esse vídeo aqui na segunda, então não vi o comentário de vocês no vídeo anterior, tá? Não posso mandar salve nem nada porque ninguém me pediu ainda porque eu não vi o vídeo. Bom galera, então uma coisa que eu queria falar pra vocês aqui é que minha internet voltou, mas eu contratei outro serviço, mas o up dela é bem baixo, tá? Então o vídeo vai ser mais curto, então cara, pra eu poder postar esse vídeo pra vocês ainda nessa terça. Vou tentar manter aquela forma de um vídeo por dia igual eu fazia, né? Eu tava fazendo quando tinha internet, então vai ser assim, beleza? Eu acho que eu vou fazer, sei lá, uns 4 jogos, vou diminuir pra 4 jogos ao invés de 3. Eu tava pensando em 3, né? Mas eu vi o jogo contra o Real Madrid ali e eu acho que vai ser uma boa ideia eu fazer agora. Se eu não jogar um desses jogos aqui, vão ser só 3 mesmo, né? Então, não sei, não sei como é que vai ser ainda, mas até agora vão ser 4, mas se eu não jogar um desses jogos aqui vai ser 3. Pra deixar o vídeo mais curto e pra ficar mais fácil de enviar, né? Porque senão vai me ferrar. E o upload tá muito baixo, como eu já disse. Então vamos lá, cara. Estamos aí, eu e Bremovich. Perdi a braçadeira de novo, mas vamos lá, né? Fazer o quê? Ainda não entendo o critério dessa braçadeira. Se alguém falou no vídeo anterior, eu não sei. Porque, como eu já disse, eu não ouvi o vídeo anterior ainda, né? Os comentários. Porque ainda não foi publicado, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira de tarde. O Rumo Estrelau 79 vai ser à noite. E eu ia falar nisso, né? Isso aqui é o Rumo Estrelau 80, né, cara? 80 episódios já, mano. Muita coisa, hein, velho? E logo mais aí, especial de um ano da Master League, tá? Vou fazer um especial aí pra vocês. E vai ter uma eleição maneira também. Aqui no canal, relacionada a PES e FIFA, beleza? E acho que eu vou soltar ainda essa semana, velho, pra vocês. Creio que vocês vão gostar. Bora lá, então, ó. Opa, falta de novo, rapaz. Oh! Ah, velho, não. Coloquei um personagem, eu dei mole, cara, em fazer... É, botar esse estilo de Battlefield, né? Muito mole, velho. Cabeça! Cervantes, de novo. Cervantes sempre erra, né, cara? É a terceira vez já em dois vídeos. Quando eu dou passo pra ele, ele erra. Boa! Boa! Hoje que o Iber ia bater, mané. Sério, eu jurei que o Iber ia bater pro gol. Caraca, hein. Aí, galera, terminou o primeiro tempo. Teve quase nenhum melhor momento, né? A melhor chance que a gente teve foi com o Cervantes, aquela de cabeça. Olha o Matuidi aí, velho. A contratação do espanhol. A melhor chance que a gente teve foi com o Cervantes de cabeça. Poderia ser essa da falta, mas a bola nem passou da barreira. Mas vamos lá. Segundo tempo. Olha eles de cabeça, mas muito alto. E ficou fácil pro Coutoar, né, velho. Coutoar. É Coutoar que eu falei, mano. Relax. Opa, agora vai, hein. Agora vai, moleque. Ah, eu enchi muito pouco, velho. Não concentrei, galera. Foi mal. Saiu o Ibrahimovic, entrou o Leo. Aqui mesmo. Toma! Boa, velho. Uh, mano. Que sofoco, hein. Pra fazer um gol. Marcação dele, você tá brabo, mano. Que susto. Achei que ia ser empatado de novo, velho. Mas tá lá. 1x0. Finalzinho de jogo, hein, velho. Paixão do pé. Achei que ia errar essa, hein. Mas tá lá. 1x0 em cima do espanhol em casa, mano. Nossa, os caras fizeram logo as três substituições. Boa! Excelente passe daqui mesmo. Boa, mano. Que foi que deu o passe? Nem sei. Foi o Coke, eu acho. Vamos lá. Cadê o Ibrahimovic na área, mano? Vamos lá. Felipe Luiz. Boa. Nem pedi a bola, mas... Cruzei. Ah, velho. Não deixa avançar, não deixa avançar. Faz pressão. Faz pressão, gente. Faz pressão, negada. Isso, recuou, já era. Acabou o jogo. Não, velho. Acaba o jogo, Juiz. Vai dar merda, hein. Boa. Isso. Aê. Sufoco, mano. Caraca. Daí, Guil. Gomeu. 82. 1x0 em cima do Espanhol em casa. Sufoco, hein, tá? Sufoco. Placar magrim, mas... Mostrou o que foi o jogo, né? O jogo tava difícil porque o Barcelona tava ganhando, né, cara? Tava fazendo... Metendo 3x0. E com certeza ia passar a nós. A não ser que tenha passado agora, né? Não sei quantos pontos a diferença. Não sei se é um. Ou se tá empatado. Eu não... Não lembro. Não vi lá. Quando é que tava. Mas vamo ver lá como é que tá, então, a tabela. Entre Atlético e Barcelona. Beleza, Getafe, Real Betis, Rayo Vallecano, Valencia, Málaga e Sevilha me chamaram. Nada mais de Barcelona e Real Madrid, por enquanto, né? Vamo lá, então, começar a quarta de final da Copa do Rei. Estou escalado como estular. Provavelmente eu vou gelar uns minutinhos. O jogo todo, né? A gente tá empatado, né, com o Barcelona. É... Pra mim, a gente tava com um ponto. Mas tá beleza. Eu quero saber quantos gols a gente sofreu, mano. Nós soframos só três gols, mano. Aí sim. E eu ficava reclamando que o cartelato de Madrid é a pior defesa, né? Mas nem nada, cara. É melhor. Melhor defesa da Europa, ó. Nenhum time sofreu poucos gols contra a gente, né? Tá aí, 37 gols marcados e três sofridos. Artilharia. E eu com 27. Descoeirão com 16. Lá embaixo, em quinto, Burnolém. Rafinha em cima, né? 14, cara. Gameiro ali com 11. Mas é louco. Mas é louco com 10. Gonçalves também com 10. O Diego lá embaixo com 9 do Real Madrid. Aí sim. Vamos lá, então. Jogo contra o Real Madrid, cara. Quarto de final da Copa do Rei. Jogo de ida. Vou dar uma melhora, hein? E vou ter a ser capitão de novo. Vamos lá. Saudações calorosas estão com Pedro Souza, acompanhado por Luís Pretos Lobo. Ah, Cristiano Ronaldo vai jogar, velho. Três minutos em campo, hein? Cristiano Ronaldo, Ibramovic e eu. Descoeirão também. Olha o Di Maria. E apostam na intensidade do jogo. Início do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. Miguel Gomes é o árbitro de hoje. Então vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui de branco. Let's go. Clássico de Madrid, hein? Nas quartas de final. Vamos lá. Aqui mesmo. Pega aí, Ibramovic. Boa, mano. Está lá, velho. 1x0 já. Chutei. O poder espalmou. Ibramovic pegou de rebote. 1x0, velho. Grande, grande, grande. Olha só. Pancada, hein? Que goleiro, cara? Fatesha. Caraca, hein? Esse é o goleiro clássico. Vai lá. Ibramovic pegou o rebote. Sem chance para o goleiro. 1x0 já. Os 7 minutos. Sem do Real Madrid. Real Madrid não tinha nem encostado na bola, hein? Ih, lá vem os caras, hein? Só falar, ó. Descoeira. Tem espaço para cruzar. De Maria. Boa, mano. Não deixa. Isso. Bem travado. Samuel. Opa, isso, mano. Grande. Vou tentar cruzar daqui. Cruza. Cristiano Ronaldo. Nossa, esse cruzamento era para o Benzema, hein? Quase que foi. Vamos lá, vamos lá. Não, velho. Lá em cima. Isso. Nossa, o meu boneco falhou um passe desse. Horrível, mano. Atrasadinha da bola. Nossa, mano. Fominha, cara. Fomeou demais agora, hein? Ah, nem dá pra ver quem é. Fomeou demais, cara. Fomeou demais. Opa, falta. Eu ia tocar lá, mas não pegou. Não sei por quê. Vamos lá. Ah, velho. Mano, eu não sei como é que bate falta desse jeito, mano. Eu dei mole quando não selecionei essa opção aí. Eu batei desse estilo, né? Quando fosse bater falta. O único que não tem como mais mudar. Isso é a pior coisa. Até agora, pra quem não sabe, eu não fiz nenhum gol de falta, né? Na minha carreira. Vamos continuar buscando, hein, cara? A falta tá vindo do lado errado. Você que vem do outro lado, pô. Aí fica osso de bater. Tá aí, o tomo ganho de 1x0. Ou do Ibra aos 7 minutos. E vamos... Vamos ganhar, cara. Vamos ganhar. Vamos fazer igual a gente fez igual a todo o Levante, não. Vamos meter uns 2x0 aqui, pra gente ficar tranquilo no jogo de volta. Vai marcar! Faz! Uh, mano! Qual foi, Ibra? Que jogada minha, hein? Olha só. Tá bom, tá bom. Eu tento pensar a defesa. Peguei ele meio de surpresa também. Acho que nem ele sabia o que ia tocar pra ele. Aqui mesmo. Toma! O goleiro nem foi, mané. Fiquei livre. Temo inteiro. Então, tá lá. O cara não sai da marcação do Ibra. Saber que ele ainda vem pra cima, então... Toma pro gol. 2x0. Em cima do Real, velho. Boa. Vamos lá. Vai direto. Olha lá. Pô no canto de cima, velho. Nem como. Gente atrás. Boa! Olha só, mano. Meu passo. Faz. Meu Deus, gente. Caraca, hein. Boa, Ibra. Baqueu. Olha só, mano. Achei que aí. Boa! Ótimo passe. Ah, velho. Juiz. Cadê a falta, mano? O Vibra sozinho lá em cima, cara. A defesa do Real Madrid tá muito aberta. Muito aberta mesmo. Os caras tão focando no ataque, mas... Depende de 2x0. Boa. Boa, filhão. Que jogada individual. Que jogada, hein. Servantes. É, não sai não, mas o Ibra saiu, né. Eu que tô mais cansado que ele. Vai lá de cabeça. Leo. Quase, mano. Ele acabou de entrar, hein. É o Kaka vindo. E vai acabar o jogo de ida, hein, galera. Vai marcar. É só uma goleza adiantada no mapa do Real Madrid. Tá muito adiantado. Mas tá aí. Um. Quer dizer, 2x0, né. Olha o Kaka aí. Em cima do Real Madrid. É, velho. O bicho pegou, hein. Então, um jogo contra o Levante, né, cara. Levante que acabou de tomar um curo pra nós. Um curo não, né. Mas... Acabou de... Ser eliminado pra nós. Ah... Na Copa do Rei. Nós deitava, né. Vamos jogar contra eles agora pela Liga. Na 22ª rodada, beleza. Então vamos lá. Será que a UEFA Ropa Liga já tá definida, cara. Quero saber quanto aqui a gente vai jogar. Vai ser o próprio espanhol, mano. Ah, meu Deus. A gente acabou de jogar contra espanhol também. É... E eu quero saber o que fica com a chave aqui, ó. Espanhol. Real Madrid vai pegar o credit bet. O Arsenal pega o Paok. Tottenham pega o Sevilla. Até que a Saropa Liga tá meio fraquinha, né, cara. Ah... Liverpool pega o Olympiacos. Na gente pega o Espanhol. Atlético. Bilbao pega o Lazio. E só. O PSV pega o Vitercei, né. Destaque para o PSV, que é meu ex-time. Então vamos lá. Jogo contra o Levante agora. Quero ver se eles vão apelar. Vou apelar na Copa do Rei. Vamos lá. Beijo e abraço a Deus de novo. É provável que no próximo jogo eu não jogue, né, contra o Real Madrid, cara. Não tenho certeza. Mas se eu jogar bem aqui, eu jogo. Não tenho espaço para cruzar. Uh... Bom cruzamento, hein. Vamos lá. Nossa, de letra do meio... Meia-lua, cara. Eu achei que ele ia bater de direito normal. Ou subir sem querer. Mas tá bom. Mas precisa ter alcançado um pouco mais. Está na cara do golo. Spalma, goleiro. Eu nunca spalma quando não tô aqui, véi. Paraca. Vai cruzar daqui. Vai ser gol. O Cervantes. Boa, boa. Tá bom. Fingi a bola, mas... Até que foi uma boa riscada ali. Boa. Já está dentro da área. Nossa. O que foi isso, véi? Será que dá pra tocar, mano? Deixa eu ver. Dava pro Ibra lá, véi. Dava pro Ibra, cara. Ibra tinha mais um chegando. Que mole que eu dei agora, hein. Nossa, o cara ficou na frente. Miserável, cara. Boa. Fala sério, hein. Olha. Batei em mim, véi. Caraca. Saiba lá, Deus, onde aparece a bola. De cabeça, o goleiro defendeu, véi. Que defesaça, mano. Caraca, hein. Não, véi. Que isso, Courtois. Que defesaça, mano. Olha isso, galera. Eto. Eto, né. Nossa. Que defesaça do Courtois, véi. Nossa, o joguinho vai pros caras de novo. Ou se a gente tomar esse gol é ser 100% culpa minha, tá ligado? Olha só o que eu fiz, véi. Você levanta, é bem chatinha, hein, cara. Não leva gol por nada também. Acho que eu vou sair agora. Não, sai o Ibrahimovic. Não, cara. Que isso, véi. Não, Léo. Não é assim, mano. Rapaz, foi lindo, hein, cara. Nem sei quem foi, acho que foi o Cervantes. Acho que o Coro sai, cara, porque é cansadaço já. Nada. Sai nada. Ah, goleiro, pô. Acho não vai dar pra fazer gol, não, cara. Tô muito cansado, véi. A setinha verde ainda. Me ajuda muito. Se tivesse com a vermelha. Boa. Aí, mais uma chance. Boa. Desgraçado, cara. Ah, gente. Fecha aí, mano. Barcelona passou, gente. Foi complicado o Levante, cara. Muito chatinho esse time, cara. Não é capaz de não jogar contra o Real Madrid ainda. Foi uma série de fatores, né, cara. Ó, o zagueiro foi... Com certeza que o zagueiro que foi o melhor jogador foi aquele que... Que tirou o meu quase-goal, né. É, em cima da linha, entre aspas. Porque a bola já tinha entrado já, não dava pro goleiro. Mas aí conseguiu tirar. Beleza. Aí, mano. Vou jogar. Ótimo. Setinha vermelha. É, vamos lá. Ver aqui quem... Qual foram os olheiros que falaram isso, né. Ah, foram Valencia, West Bromwich, Girondini, Chelsea e Lyon. Isso aí. Chelsea me querendo de volta aí. Vamos lá, então. Jogo de volta. Pra gente finalizar o vídeo aqui. Jogo contra o Real Madrid. Ah, agora no Santiago Bernabeu, né. Claro que não tem Santiago Bernabeu aqui, mas... Vamos fingir que tem. Partiu. Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Pretas Lobo, que irá fazer análise aos lanços do jogo de hoje. Olá, Pedro. Deixa-me também desejar as boas vidas aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui. Dois grandes rivais que hoje se enfrentam, como tantas vezes aconteceu no passado. Muita emoção, os habituais jogos psicológicos, mas é aquilo que os jogadores farão no relevado que decide o desfecho final. Como vês o desenrolar desta encontra, Luís? Tenho algumas dúvidas sobre como as equipas se vão encaixar. Imposto numa grande batalha tática ao meio canto, com uma equipa a tentar impor um ritmo ao outro. Início do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. É isso aí. Juan LaRazabel. LaRazabel, LaRazabel. Partiu então o jogo contra o Real Madrid. Cristiano Ronaldo vai jogar de novo. Cristiano Ronaldo e o Iega agora. Benzema não vai jogar. Então vamos lá. Nossa, velho. Como assim, mano? Olha. Hum, se vai, hein, cara. Se vai, nego. Só imagina. Ih, Cristiano Ronaldo, velho. Segura. Boa, mano. Isso. Chutão. Boa. Ih, goleiro de dentro. O que ele está fazendo lá, velho? Burr, está lá, mano. 1 a 0. Não sei o que aconteceu ali, mas foi um contra-ataque mortal, hein. E está lá. Boa. Grande jogada do Ibromovic. E quem deu o passe também. Não sei quem foi, mas... Olha só. Passe do Ibra. Boa. Posição legal. Olha lá. Passe do Ibra do Ibra. Na quina do gol. 1 a 0. Até agora não sei o goleiro que está fazendo lá, né. Mas tudo bem. Não. Caraca. Que drible sem querer, hein, velho. Por toar. Grande jogada deles agora. Desqueira. 36 anos já, velho. O cara não vai aposentar não, velho. Tem vários títulos individual já, ele. Esse remostralápio. Olha só. Se ele cai, é pênalti e curto a expulsa ainda. Não vê quem não foi. Está aí. 1 a 0 o gol de cara. É, 1 a 1 quer dizer. Gol de cara agora. Finalmente a Madrid reagiu, né, velho. Eu estou sem a gente ganhar, mas a gente torce para um bom jogo também. O apito, o árbitro assinala ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. O impacto é um bom resultado porque a equipa está a jogar com pouca criatividade. Na segunda parte, vai ter que explorar mais quantidade de espaços para criar... Cristiano Ronaldo. Nossa, se não tivesse impedido, hein. Que passe do Cristiano Ronaldo. Boa. Que passe. Na trave, mano. Pega aí, Bra. Boa. Olha o parceirozinho do... Não sei. Acho que é o Nath. Nossa, velho. Quase. Quase. Quase que o Bra chegou ainda. Pipocou para o gol, mas já era. Desqueira de novo, velho. Ih. Tudo bem que esse cara vai dar trabalho, mano. Quase. Olha o Desqueira, velho. Finalzinho de jogo. Meu Deus do céu, velho. Assim vai, hein. Ia ser um golaço, cara. Melhor jogador da partida do Desqueira. Sem dúvida. Ele só não vai levar isso porque... A gente ganhou, né. Mas foi um grande jogo agora contra o Real Madrid. E tá aí. Segundo tempo. Não deu para fazer nada, né. Mas... Tá aí. Deu um chutezinho para o gol. Mas a classificação é que importa. E tá lá, velho. Ganhamos do Real Madrid, velho. Eliminamos. Valeu. Eu e Desqueira levamos a mesma nota, né. 6 e meio. Foi o melhor jogador porque eu ganhei. Mas... Pra mim ele foi o melhor. E tá aí. Mas bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, seu favorito. E... Até a próxima, galera. Ó, próximo vídeo tem Real Madrid. Acho que tem Barcelona também. É isso mesmo. Barcelona se classificou aí. Para as semifinais da Copa do Rei. E vamos jogar contra eles de novo. Isso aí. Tem dois... Nossa, dois clássicos aí, sim. Muito bom, hein. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like favorito. É nóis. Até a próxima. Até amanhã com mais vídeos aqui no canal. Beleza? Então é isso. Valeu, falou. E... Até a próxima. Fui. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.